Fazia tempo que não sentia o meu peito bater Daquele jeito de levantar a camiseta Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Fazia tempo que não queria alguém com tanto querer Daquele jeito de avermelhar até a bochecha Ainda bem que chegou Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu A gente se completa até que um tanto só, você não percebeu Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu A gente se completa até que um tanto só, você não percebeu Ainda bem que chegou 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 Diferente de todas, oh que mulher incrível Leve como pena Leve como pena a alma mais sensível A alma mais sensível A clareza de pensamento Ainda bem que chegou Ainda bem que começou Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Ainda bem chegou Ainda bem chegou